Onde estou-se mais feliz Do que fui até então É verdade, aí se diz Aqui se tem consolação O que eu tenho é pra dar Quem quiser pode pedir Meu desejo é ensinar Uma lágrima sorrir Quero ser sua esperança Luz, consolo e verdade Quem espera sempre alcança Paz e amor na eternidade Esqueça toda essa dor Não pense mais nessa tristeza O meu mundo é de esplendor Vem contemplar esta beleza Não há razão para temor Tenha mais fé nos dias teus Ponha na vida mais amor Menos mundo e mais Deus Quero ser sua esperança Quero ser sua esperança Luz, consolo e verdade Quem espera sempre alcança Paz e amor na eternidade Esqueça toda essa dor Não pense mais nessa tristeza O meu mundo é de esplendor Vem contemplar esta beleza Não há razão para temor Não há razão para temor Tenha mais fé nos dias teus Ponha na vida mais amor Menos mundo e mais Deus Amor em 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 Deus